Bota, vamos lá, bota, vai! Não tem muita mamãe, gente, nem pira bumbum, lasca, filho da praia Lásca, lasca, 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 lasca Pai! Pira bumbum, lasca e raparigas Uuuuh, menininho Aqui o babãe Tem pira bumbum, lasca,кие da mãe O papai! Pega pra cá papai! Oi, domingo de tarde Com orelhão, pra ligar, vai novinhão Vamos embora, papai, vamos embora, vamos embora Lama pra dar um relé, que pela cidade Com o rei da casiminha, minha neva, tô cruzando Sou pura de danção, só vivo com 51 Na cama, domingão, sou o rei da casiminha Meu nome é de univalcão, e toca meu CD Pra tocar, não pare, foi nova, me senta Laca, vai, laça, laça, laça Laca, não pega, vamos embora Bora, meu amor Tá bom, pensei, me limpinho, meu amor Assim, 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 ó Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, meu amor Vamos embora Repiro com o rola, café de água, café de água Bora, meu amor, sim Ah, repiro com o rola, café de água Ah, ah, ah Ah, 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 ah Oito minutos de tarde, com orelhão, pra liga, panholinha Chama pra dar um rolé, e pela cidade, com o rei da gaximinha E na época do cruce, só por a tentação Só bebou com 51, na cama tem um minhão Sou o rei da gaximinha, meu nome é Júlio Valgao E toca meu CD, vai tocar no paredão Tá bom e sem ir de pê Baixa, 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 baixa Leve no bumbum lá, tá filho de raparinha Ô menininho, boa senhora Vem no bumbum lá, tá filho de raparinha Ah, 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 ah E pê no bumbum lá, tá filho de raparinha Vai sim, boa, vai Ó Ah, torcezão Ah, gente Ah, que delicioso Tá, carilhão Agora vai, ó Obrigado, gente Agradeço, viu Agradeço mesmo, desculpa pelo carinho, viu, gente E essa aí só Meu amigo Vai com você, papai